Saudações, amigos do canal! Embarquem conosco nesta jornada épica enquanto exploramos a vida intrigante de Moisés, uma figura bíblica cuja existência foi marcada por eventos extraordinários e uma conexão única com o Divino. Vamos aprofundar nossa compreensão sobre sua árvore genealógica, seus notáveis feitos históricos e sua relação íntima com Deus. Preparem-se para uma imersão completa que vai além dos registros básicos. Moisés, o líder que emergiu das águas do Nilo, começa sua jornada sob circunstâncias impressionantes. Resgatado da correnteza por uma princesa egípcia, ele estava destinado a desempenhar um papel crucial na história do povo de Israel. No entanto, sua verdadeira missão só se revelaria mais tarde. Exploraremos a rica árvore genealógica de Moisés, destacando sua ascendência na tribo de Levi. Seus pais, Anrão e Joquebede, não apenas o conceberam em tempos turbulentos, mas também pertenciam a uma linhagem sacerdotal lançando as bases para o destino sagrado que aguardava Moisés e sua descendência. Além de liderar os israelitas rumo à liberdade, os filhos de Moisés, Gerson, Eliezer e Itamar, desempenharam papéis essenciais na herança sacerdotal. A influência da linhagem de Moisés continuou a moldar o serviço religioso e a espiritualidade do povo de Israel ao longo das eras. A liderança de Moisés durante o êxodo não foi apenas marcada pela coragem, mas também por milagres espetaculares. A divisão do Mar Vermelho é apenas um exemplo dos eventos miraculosos que ocorreram sob sua orientação. Além disso, os dez mandamentos, revelados durante encontros divinos no Monte Sinai, estabeleceram a base moral para as tradições judaico-cristãs. A ligação única entre Moisés e Deus será examinada em detalhes. Desde o chamado na sarça ardente até os momentos transcendentais no Monte Sinai, Moisés serviu como intermediário divino, recebendo instruções e orientações diretas do Altíssimo. Sua fé inabalável e a entrega à vontade divina são testemunhos de uma conexão espiritual profunda. Em resumo, a vida de Moisés transcende a narrativa bíblica. Ela é uma saga de coragem, liderança e entrega à vontade divina. Se você deseja se aprofundar ainda mais nesta jornada espiritual, não hesite em explorar as páginas sagradas da Bíblia e aprofundar-se na história de um dos maiores líderes da Antiguidade. Esse é o nosso vídeo de hoje. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever. Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!